Biscoitos natalinos decorados. Não pode faltar no Natal. É uma ótima opção de lembrancinha, seja para vender ou até mesmo para a família. E hoje eu vou te ensinar todo o passo a passo, desde a massa manteigada, decoração, o glacê real, até mesmo opções de embalagem, tá? Então, bora lá! Eu começo colocando na batedeira a manteiga e o açúcar. Tô usando esse batedor raquete, mas se você não tiver, não se preocupem. Pode ser a batedeira normal e tem gente que faz até na mão e dá super certo. Vou deixar batendo aqui até ficar desse jeito que vocês estão vendo no vídeo, que eu nem sei o nome. Não é cremoso, né gente? Essa mistura ali. Depois eu acrescento um ovo inteiro, batedeiro, né? Com a batedeira desligada. Uma colherzinha de essência de baunilha ou extrato de baunilha e uma pitadinha de sal. E vou deixar batendo até ficar esse cremezinho aqui, ó. Outra coisa, eu coloquei uma pitadinha de sal porque a minha manteiga, ela é sem sal. Se você usar manteiga com sal, aí não precisa. Agora, com a batedeira desligada, vamos continuar na mão. Coloco a farinha de trigo em duas partes, né? Coloco a primeira parte, misturo e venho com a segunda parte. Misturo um pouco com a colher e depois é mão na massa pra poder chegar no ponto correto, certinho. Vai amassando assim com a ponta dos dedos, né? Que ela vai chegar na consistência. Aqui eu troquei a travessa porque a batedeira ela é muito altinha, então eu tava tendo dificuldade. Coloquei nessa travessa massa transparente, que é até melhor pra vocês visualizarem, né? E aqui, gente, ó, eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo porque eu percebi que essa massa, ela tava grudando um pouquinho. Mas foi só isso, coloquei só um pouquinho, ela já ficou perfeita. Olha isso, que coisa mais linda. Ela fica super maleável, tá? Não gruda mais nas mãos, é perfeita. E para abrir essa massa, eu coloquei um plástico transparente, esses de bala alimento, né? Eu abri ele e coloquei a massa e coloquei mais um plástico por cima. E agora, com o rolo, eu vou abrir essa massa. Eu passei um pouquinho de dificuldade porque a mesa, ela tava lisa, escorregando, sabe? Era pra ter colocado um pouquinho de manteiga pra grudar esse plástico. Mas, enfim, eu abri a massa, deu super certo. E depois que eu abri essa massa, eu levei ela pra geladeira por uns 20 minutos, tá? Assim mesmo, aberta, levei pra geladeira pra ela ficar bem consistente. Tô usando esses cortadores aqui, ó. Tem dois tamanhos aqui, tem os maiorzinhos, que são de alumínio, e esses de plástico, eles são menorzinhos, tá? E aqui a minha massa, ela já tava super geladinha. Olha como fica, gente. Faz toda a diferença, tá? Porque se você for cortar essa massa com ela molinha, não vai dar certo. Então, é uma dica que eu deixo aqui pra vocês. Abram essa massa, leva pra geladeira até ela ficar bem durinha, né? E depois, sim, vocês vêm cortando. Olha como é muito mais fácil. E olha como fica fofinha, gente. Ela fica muito fácil, tá? De cortar, ó, e já tirando. Então, você vai cortando e já vai colocando em uma forma, né? Eu deixei uma forma ali do lado e fui colocando na forma. E assim que você terminar, leva pra geladeira mais uns 10 minutinhos antes de levar pro forno, tá? E essa massa aqui que sobrou, você vai fazer o mesmo processo. vai abrir ela novamente, vai levar pra geladeira alguns minutinhos pra ela ficar bem durinha e vai cortar. Então, aqui, ó, eu já deixei mais uns 10 minutos na geladeira, elas assim cortadinhas e vou levar pro forno. A temperatura do forno é 170 graus e eu deixei uns 20 minutinhos, mas fiquem de olho. Vê que começou a ficar douradinho as beiradinhas, tá pronto, gente. Gente, aqui rendeu 3 formas de biscoitos, né? Foram 50 biscoitinhos. Olha como essa massa rende bastante, né? Então, é isso. É você quem define se quer mais douradinho ou mais branquinhos. No meu caso aqui eu fiz alguns mais douradinhos e outros mais branquinhos, que é o caso dessa última fornada aqui, ó. Eu deixei bem branquinho. E agora vamos preparar o Glace Real. Aqui eu tô usando 250 gramas de Glace Real, é o pó pra Glace Real, e 50ml de água. Coloquei os dois na batedeira e deixei bater por 10 minutos em velocidade mínima, tá? Esse pozinho, ele já vem pronto, é só assim mesmo. Coloca na batedeira com um pouquinho de água e deixa bater e tá pronto. E agora, pra colorir, eu tô usando esses 3 corantes, que é o verde, o vermelho e o marrom. Mas você pode fazer a cor que você quiser, tá? Eu tô usando esse corante em gel, porque o líquido, gente, ele vai deixar o Glace mais líquido, tá? Então, isso é um problema porque pode escorrer ali nos biscoitos. Então, prefiram usar em gel. Então, aqui eu vou colorir, né? O verde, o vermelho, o marrom. E também deixei uma parte branca, porque eu vou usar essas 4 cores. E como eu falei pra vocês, você pode usar a cor que você quiser. Coloquei aqui tudo num saquinho certinho, esse saquinho de conezinho, ele é em formato de cone, tipo uma manga de confeitar, só que ele é mais fininho. E vamos pra decoração. Aqui, gente, relevem, porque foi o primeiro biscoito que eu decorei. Então, assim, a coordenação motora não tava lá aquelas coisas, né? Mas eu fui fazendo. Então, é assim, ó. Você faz o contorno e depois vem preenchendo. Tem gente que usa duas espessuras, não. Tem gente que usa dois tipos de... Ai, gente, como é que eu vou dizer? De consistência pro Glace. Tem gente que faz o contorno, ele mais durinho, né? Mais consistente. E no meio, no caso, pra preencher, usa um Glace assim, mais molinho. Menos consistente. No meu caso aqui, eu não fiz isso, tá? Eu fiz tudo numa consistência só. E a dica que eu dou pra vocês é não fazer o contorno muito na beiradinha. Porque pode acabar escorrendo, né? Então, assim, vocês fazem menos ali, não muito na beirada. E depois, qualquer coisa, se ficar muito, assim, fora da beirada... Não sei, acho que eu não tô sabendo explicar. Enfim. Aí vocês pegam um paletinho de dente e vão arrumando. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo, gente. Porque, assim, eu vou confessar pra vocês que foi a primeira vez que eu fiz esses biscoitos. E pra quem fez a primeira vez, eu achei que tá muito bom. Por mais que a minha coordenação motora não seja lá aquelas coisas, eu achei que ficou bem fofinho, gente. Fala sério. E, assim, vocês podem se inspirar nas decorações que eu fiz aqui. Ou podem buscar também decorações, né? Inspirações na internet. Eu também peguei algumas inspirações na internet. E fui fazendo, tá? E agora vou deixar vocês assistindo as decorações aí. Mas não saiam do vídeo, porque ainda tem opções de embalagens e tem a finalização também, tá bom? E agora vou deixar vocês assistindo as decorações. Voltei, gente. E aí, o que acharam? Olha como ficou bonitinho esse bonequinho. Tem o menorzinho e tem o maiorzinho, né? Porque varia muito do cortador. Então, como foi dois cortadores diferentes, um era menor, um era maior. Ah, e outra coisa que não apareceu no vídeo foi esses redondos, né? Eu simplesmente usei um cortador redondo e depois eu decorei a mão livre e ficou desse jeito, tá bom? E aí, o que vocês estão achando do vídeo? Se gostar, já se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade. E ativa o sininho. E se fizerem, me marca lá no Instagram. Eu vou adorar ver vocês reproduzindo, tá bom? E aqui, ó, foi o resultado final dos biscoitos, né? E esperem que ainda tenha opções de embalagem, tá bom? Mas e aí, o que vocês acharam? Pra quem fez a primeira vez os biscoitos, me dê aí a sua opinião nos comentários, tá bom? O que vocês acharam? Se eu fui bem, certo? E aqui vamos pra opção de embalagem. Gente, olhem essa lata de biscoito em formato de Papai Noel. Eu simplesmente passei na papelaria pra comprar um negócio e eu vi essa lata. Eu não resisti, simplesmente. Eu paguei R$24, tá? Sou uma doida? Sou. Mas só tinha essa lata e eu pensei, nossa, eu tô fazendo biscoito, vai combinar demais pro meu vídeo. E levei, né? Mas também tem opções de caixinhas, pode colocar também latinhas, sabe? Assim, tem várias opções, muitas, muitas mesmo. Então, usem a imaginação e façam aí do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu usei papel seda, né? Nas caixinhas pra ficar mais bonitinho. E coloquei os biscoitinhos. Outra coisa, gente, eu coloquei os biscoitos assim, sem nenhum saquinho, sem nada. Mas depois eu pensei, nossa, eu deveria ter colocado no saquinho primeiro, né? Eu acho que é mais higiênico. Mas, enfim, depois eu coloquei também pra mostrar pra vocês, tá? Eu só fui pensar nisso depois. Ó, desse jeito eu acho que fica mais higiênico, tá bom? Então, assim, peguem o meu erro e não cometam. E ficou bem mais bonitinho, olha só. Com já os plastiquinhos, né? No caso, os biscoitos colocados dentro do saquinho primeiro. Olha que fofo, gente. Quem é que não ia gostar de receber uma caixinha dessa no Natal? Perfeito. Agora, olha essa latinha de acrílico transparente. Que coisa mais fofa. Coloca os biscoitos, coloca um laço bem bonito e tá pronto. E também pode ser assim, individual, ó. Em saquinhos transparentes, né? Esses biscoitos maiores vão sozinho. E os menorzinhos pode colocar de dois em dois. Coloca um lacinho vermelho. E tá pronto também. E aí, gostaram, gente? O que vocês acharam? Conto com a opinião de vocês nos comentários, hein? E só façam que fica muito top, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu dei o máximo de mim nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, tá bom? É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.